Oi, o Dica da Mari, especial e com convidada, começa agora aqui nas Lojas Torra. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, Aninha. Oi, gente. É muito bom, Aninha, estar aqui com a gente. E a gente separou quatro looks de dia das crianças, né, Ana, pra vestir por aí. E além disso, tem uma dica muito boa. Comprando três peças, a quarta de menor valor é grátis. O primeiro look a gente fez uma brincadeira com cor e brilho. Então a blusa tem o verde, a saia, além de rosa, tem o brilho da saia, todo colorido, e a blusa tem interatividade. O que você mais gostou desse look, Aninha? É tanta coisa legal, mas o que eu mais gostei foi a saia. Bem chique. Isso mesmo, bem brilhosa e divertida, né? Bem. Segundo look. O segundo a gente brincou com uma peça interativa que tem asa na camiseta. E os shortinhos color, que é sempre muito gostoso pro verão, né? O que você mais gostou desse look, Aninha? Eu gostei da capa. Super legal. Eu adorei. Muito legal mesmo. A capa é interativa, você consegue colocar no dedo voar ou não, né? E os shortinhos você consegue usar com tudo que tem no armário já, né? Colorível. Terceiro look, a gente pegou uma estampa típica do verão, que é o floral, mas uma versão muito mais divertida e delicada. E uma camiseta ciganinha, que é aquela blusa com o ombro de fora, elastiquinho e um charme com flamingo ainda na estampa. O que você mais gostou? Um brilho. Aquele detalhe super fofinho. Super fofinho dá um charminho ainda, né? E o último look, uma jardineira que dá pra correr e ir pra escola, se divertir no final de semana e ainda ficar arrumada, se quiser também, com uma camiseta pink, porque tinha que ter alguma coisa pink também, né? Por aqui, né, Aninha? Divertida com o pai e ter na camiseta ainda. E nesse, qual foi o seu item favorito? Foi o brilho da jardineira. Um arraso. Um arraso mesmo. Esse estraço fica muito charmoso, né? Muito. E não tem problema nenhum. Você tem o brilho na jardineira, o brilho na camiseta e mesmo assim tá super charmoso. E eu adorei todos esses looks maravilhosos que eu vesti. Um mais lindo do que o outro, eu não sei nem o que falar desses looks. Muito lindos, né? Tem interatividade, tem cor, tem estampa, tem estraço, tem brilho, tem tudo. Então corre nas lojas Torra que com certeza tem look pra todos os estilos de crianças, né? É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.